A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma sustentação oral. O patrono já está presente. Companhia Brasileira de Distribuição. Relator, doutor Bergamini. Eu pergunto ao patrono se basta um resumo da acusação? Basta um resumo, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Bergamini, por favor. Pois não, presidente. São duas acusações fiscais. A primeira diz respeito à falta de pagamento de CMSCT da entrada do Mercadoria do Estado, a 426A. Esse não pagamento se deve em função de disposições especiais colocadas em um regime especial da qual a autuada usufrui. E se faça falta de pagamento vem em decorrência de um indeferimento de pedido de restrição por parte do físico. A segunda acusação fiscal tem a ver com conversas sobre crédito indevido de CMS. e essa glosa vem também do indeferimento de um piso de ressarcimento de CMSCT formulado pelo atuado. Então, essas são basicamente as acusações fiscais, presidente. Muito obrigado, doutor Bergamini. Doutor Vanderlei, por favor. Eu gostaria de ser bastante breve nas considerações, considerando o que o doutor Bergamini já expôs. Basicamente, são duas acusações fiscais do alto de infração. A primeira, falta de pagamento do antecipado, previsto no 426A, do regulamento. Uma vez que esses valores foram compensados com valores decorrentes de ressarcimento do CMSCT, a GIA que nós estamos tratando aqui a GIA de setembro de 2017, sendo que os valores tiveram origem no mês anterior, que é agosto de 2017. Diante do indeferimento desse pedido de ressarcimento, foram lavrados essas duas acusações, sendo que a primeira se refere à compensação do 426A, a segunda, a compensação com valores de CMS próprio. Por isso que a acusação foi formulada como crédito indevido. Há uma distinção ali, uma acusação, falta de pagamento. A segunda, crédito indevido. Os argumentos apresentados na defesa e reiterados no recurso são basicamente de que, primeiro, a análise do pedido de ressarcimento, ela foi pautada numa amostra exígua de operações. Elegeu-se cinco, basicamente, cinco produtos ou alguns produtos e se apontou que haveria supostas inconsistências no arquivo modelo 3 e na movimentação de estoque de CBD. Apontou-se na defesa que essas razões apresentadas são insuficientes para indeferimento integral do pleito de ressarcimento. Esse seria a principal... isso esteja em anulidade do alto de infração, uma vez que pautada nessa análise insuficiente que se pautou em poucos itens. Na decisão, de primeira instância, leva a crer que seriam itens relevantes, mas o que o fiscal aponta é de que haveria grande incidência de erros nesses itens, mas os itens considerados em si são cerca de cinco ou seis por cento do valor total do crédito pleiteado. então não haveria que se falar no indeferimento integral do valor do crédito que é um valor expressivo por esses poucos itens que foram eleitos. Essa seria a razão de debilidade. Além disso, apontou-se que e se entende que a exigência do 426A que é objeto do item 1 principalmente, ela é de encontro com o que foi decidido pelo STF no julgamento do tema 426, uma vez que se entendeu pela ilegalidade dessa cobrança que não teria respaldo legal. Aplicando-se então, portanto, a tese de repercussão geral. Além disso, também trouxe aos autos a informação de que a própria CBD ajuizou o mandato de segurança uma ação individual e esse mandato de segurança foi concedida e já houve trânsito em julgado dessa ação. Então, haveria que também se aplicar essa decisão que nada mais faz do que corrobora de que a tese aplicada pelo STF é aplicável também ao estado de São Paulo e é aplicável às operações da própria CBD. O mandato de segurança faz essa conexão considerando que a decisão de primeira instância não acolheu esse argumento sob o entendimento de que a tese do STF apenas abrangeria contribuintes gaúchos, uma vez que o paradigma teve origem no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto a tese ali fixada, a tese jurídica não é exatamente essa, é de que a hipótese de antecipação do ICMS apenas pode se dar quando há previsão em lei. Então basicamente são esses dois argumentos, a insubsistência da análise feita para se chegar ao indeferimento do pedido de assarcimento e a conclusão de que o crédito não seria um crédito bom para a utilização, seja para a compensação do 426A, seja para a compensação do próprio item 2. Lembrando que no item 2 a acusação de crédito indivíduo, seja se adentra a natureza do próprio crédito, enquanto no item 1 seria uma reflexo da utilização desse crédito ao se exigir o pagamento do ICMS antecipado. E com relação ao ICMS antecipado mais basicamente com relação ao item 1, entende-se que pela ilegalidade da cobrança considerando tanto o paradigma do STF quanto a ação individual do contribuinte transitado em julgado. E além disso, há um pedido subsidiário de que seja revisto os juros a um período pequeno uma vez que os fatos geradores são de setembro de 2017, logo após houver também a alteração legislativa do Estado de São Paulo, mas que haja a revisão dos juros para patamares condizentes com a taxa Selic. Então, são esses os fundamentos, presidente e doutor relator. Opa, meu microfone estava desligado, me desculpe. Muito obrigado, doutor. Doutor Bergamini, algum questionamento ao patrono? Nenhum, presidente. Ok, muito obrigado. Doutora Mara? Também nenhum. Muito obrigado. Doutor Valentim? Não, não. Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos? Um questionamento, de fato, aí, doutor Vanderlei. é a respeito do indeferimento inicial que houve. Houve recurso por parte do contribuinte quanto ao primeiro indeferimento, né? O indeferimento, ele houve um recurso hierárquico que foi apresentado na história ainda da delegacia. A delegacia indeferiu, houve lá um recurso hierárquico, e esse recurso hierárquico, até o que me consta, talvez já tenha sido julgado, mas isso parece que me consta. Parece que foi indeferido, pelo menos é o que consta aqui do relato. Só para... Mais alguma coisa, doutor? Não, é só isso. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já tive processos assim. Doutor, o mandado de segurança, não sei se o senhor lembra o número, mas é o 104839. A memória ainda não está tão boa para lembrar o número de cá, mas eu tenho fácil a questão. Não tem problema nenhum, não. É que eu já tive alguns casos da CBT mesmo. É, o número dele é 1041-839-28-2020. Então, tá bom. Só para ver se era o mesmo caso. Ok, então. Muito obrigado, doutor. Doutor Bergamini, o senhor vai retirar o processo? Presidente, eu, conforme falamos ontem, eu gostaria de tirar de pauta. Tá. Já pode colocar para a próxima pauta. Na semana que vem. Eu vou devolver já para a pauta, e não para o relator. Isso. Tudo bem? Na semana que vem, pode ser. Perfeito. Obrigado, presidente. Só que aí ele não tem acesso ao processo se ele precisar, hein? Ele tem na hora que foi divulgada a pauta hoje. Sim, hoje sim. Mas se você botar ele para a pauta novamente, jogar para a pauta novamente, ele não vai conseguir entrar no processo. Ele tem acesso. Na hora que divulga a pauta, que é hoje, ele tem acesso ao processo. Volta o acesso, entendeu? Ele não consegue registrar o voto no EPAT, mas ele tem acesso a todo o processo. Tá. Entendeu? Tudo bem, Bergamin? Perfeito. E aí ele manda o voto, como ele faz, ele geralmente manda... Hoje, né? E no dia da sessão, ele junta o voto aos autos. Se de fato tiver acesso quando for para a pauta, ótimo. Se não, quando ele voltar para mim, eu faço do aloje e devolvo. Não, isso eu tenho acesso, eu já facilito. Tá bom. Ok. Perfeito. Perfeito. Muito bem. O processo foi retirado. Doutor, muito obrigado. Possivelmente, eu retorno na próxima sessão, tá? Só uma dúvida administrativa. A próxima sessão seria na próxima quarta-feira mesmo? Ou não é outro dia? Não, dia 3. Ah, legal. Agradeço o estereçamento. Obrigado. É segunda-feira, né? É dia 3 mesmo. Bom, agradeço e desejo a próxima sessão a todos. Até a próxima sessão. Ok, tem um bom dia. Bom dia. O próximo processo, eu sou relator classe Farmas e Drogarias. Bom, eu já divulguei o voto. Aqui a falta de pagamento do ICMS por guia de recolhimento especiais. Todos tiveram acesso ao voto? Perfeito, então. Perfeito. Eu estou conhecendo o recurso. Digo que a recolhimento não produziu prova nesses autos, nem na defesa, nem no recurso. Afasto a alegação de nulidade da INE por ofensa ao artigo 142. E digo que todos os requisitos estão preenchidos. Não há controvérsia nos autos quanto à infração levada e feita pela recorrente que admite não ter recolhido imposto em conformidade com a legislação de regência. Quando alega, por exemplo, que somente recolheu ICMS de forma diversa. Aí eu digo que não socorre a recorrente alegar que recolheu ICMS de forma diversa. A recorrente não comprovou que recolheu em sua apuração mensal o imposto em relação às operações do caso, ainda que de forma diversa da previsão legal, desde que não produziu ela prova nesses autos. Retere-se. Alegarem não provaram mesmo que não alegarem, etc. E ainda que ela tivesse provado que efetuou o recolhimento do imposto devido em sua apuração mensal, o que ela não comprovou, tal fato não infirmaria presente a exigência fiscal, dado que em conformidade com o artigo 426-A do RICMS 2000, era obrigação da recorrente recolher o imposto devido, no momento da entrada das mercadorias do caso, em seu estabelecimento, e não em outro momento posterior, como a recorrente alega ter feito. Não é a faculdade do contribuinte escolher o tempo e o modo de cumprir a obrigação tributária legalmente imposta a todos os contribuintes em situações análogas. Em síntese, a recorrente não efetou o recolhimento do imposto devido, a tempo e a modo, em conformidade com o artigo 426-A do RICMS, e nem mesmo comprovou a sua alegação de que teria feito recolhimento no momento posterior. Motivo suficiente para se manter a exigência fiscal noticiada no AIM exordial. Não socorre a recorrente alegar que é ilegal a antecipação de recolhimento exigido pelo artigo 426-A. A previsão regulamentar decorre especialmente do parágrafo 3º-A do artigo 2º da Lei nº 6374, de 89, que dão operacionalidade ao que dão operacionalidade. Essas são normas válidas, exigentes, eficazes, etc. Não socorre a autuada alegação de que a multa é confiscatória, que é a aplicação do artigo 28 da Lei nº 6374, de 89, que diz que a gente não pode afastar leis sobre a alegação de inconstitucionalidade. Nesse pensar, indefiro o pedido de cancelamento e redução da multa imposta por ter fundado, então a alegação era afastada. Por fim, quanto aos juros, eu aplico a súmula 10 de 2017, revisada pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Nessa linha, os juros aplicados ao caso devem ser calculados em conformidade com a taxa Selic. E assim, o coexo do recurso e do parcial provimento apenas para adequar os juros à súmula 10 de 2017 desse tribunal, revisada em 9 de junho de 2022. Senhores, é como voto em discussão? Pelo Márcio, deixa eu só perguntar uma coisa para o Adolfo. Adolfo, no teu processo, você vai discutir alguma coisa a respeito do julgamento do STJ? Vamos terminar esse aqui agora? Não, eu estou perguntando isso porque as matérias são conexas. Naquele, ele alegou que o 426A é inconstitucional. Então, se o... Ele não trouxe o voto. Não, eu sei, eu estou falando outra coisa. Eu estou dizendo que, de acordo com a sustentação oral daquele processo e a acusação, também é de substituição tributária. E o advogado, na sustentação oral, mencionou que, ele alegou que deveria ser aplicada a tese do STF. Então, o que eu estou perguntando para o Adolfo? Se ele entende, se ele vai fazer alguma consideração em relação a isso e se, neste processo, o advogado chegou a comentar alguma coisa a respeito da inconstitucionalidade. Porque, senão, a gente vai julgar dois processos de uma forma diferente. É isso que eu estou preocupado. Pelo que eu estou vendo aqui do voto do Belmar, nem foi aventada essa ligação, Mário, nesse caso. Belmar, nem foi, né? Não foi aventada? Então, tá bom. Não, era só para não julgar duas coisas diferentes. Porque, em um, ele alega e a gente vai ter que julgar essa situação. E, nesse, não. Ok. Muito obrigado, doutora Mara. Aproveitando, doutora Mara, alguma consideração? Não. Muito obrigado. Ele também não alegou a questão da notificação prévia. Ele também não alegou. Desculpa, eu não ouvi. Também não alegou a notificação prévia que deveria ter sido feita a quem de direito para recolhimento. Tá. Então, tá bom. Representação fiscal. Tem considerações, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, doutor Bergamini. Nada acrescentado. Muito obrigado, doutor Vinícius. Nada acrescentar também. Perfeito, então. Quorum. E a votação. E a votação. E a votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E até uma próxima. Tenha um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live. E até uma próxima. E aí E aí